Para ficar a registrar também as lanternazinhas dos vossos telemóveis, quem tiver bateria, está bem? Meu anjo azul a todos os pais de anjos, como nós. Carreguei-te no meu ventre e pensei que fosses para sempre a verdade, mas já sei onde é a verdade, por isso morro de saudade. Carreguei-te em meus braços, só ficaram os pedaços deste amor que eu guardo em mim. Que Deus te dê tudo aquilo que eu não te posso dar. Que Deus me dê a força que eu preciso para aguentar. Que Deus me dê a forma de eu mesmo para me guiar. Este velhinho que um dia a ti me irá levar. Deus te dê tudo aquilo que eu não te posso dar. Deus. Estimou-me em mim O Deus me deu a ver Com tudo aquilo que eu não vou sentar O Deus me deu a forçar o que eu preciso Para o mundo O Deus me deu a forma de um leite me guiar Neste caminho que um dia aqui me guiar O Deus me deu a forçar o que eu preciso O Deus me deu a forçar o que eu preciso O Deus me deu a forçar o que eu preciso O Deus me deu a forçar o que eu preciso O Deus me deu a forçar o que eu preciso O Deus me deu a forçar o que eu preciso